Orixá Orixá quando fecha, não abre caminho Caçador que come cabeça de bicho Caçador que come copo e milho Orixá quando fecha, não abre caminho Orixá quando fecha, não abre caminho Caçador que come cabeça de bicho Caçador que come coco e milho Mora em casa de barro, mora em casa de folha Orixá da pele fresca Mora em casa de barro, mora em casa de folha Orixá da pele fresca Mora em casa de barro, mora em casa de folha Orixá da pele fresca Mora em casa de barro, mora em casa de folha Orixá da pele fresca Quando entra na mata, o mato se agita Ofá, o seu fuzil Uma flecha contra o fogo, o fogo apagou Uma flecha contra o sol e o sol sumiu Uma flecha contra o sol e o sol sumiu Uma flecha contra o sol e o sol Uma flecha contra o sol e o sol Mora em casa de barro, mora em casa de folha Orixá da pele fresca Mora em casa de barro, mora em casa de folha Orixá da pele fresca Mora em casa de barro, mora em casa de folha Orixá da pele fresca Mora em casa de barro, mora em casa de folha Orixá da pele fresca Mora em casa de barro, 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 mora em casa de Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.